O, 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 você sabe fazer aquela vozinha lá, mano? Claro, viado, toma aí Essa menina, ela vai vir me mamar 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 Um, dois, três, testando Somos a diversão da noite Vem, vamos fumar com a chica da pãe Vem, não recabando E aí, DJ Mil Grau, solta pra elas, porra Sou a Mandela original Tá chocando, sou eu sou pedrago Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Vem, vamos fumar com a chica da pãe Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Sou o MC Lourenço e me passa mais do meu lado É que agora eu vou namorar porque não vou autorizar Sei que eu não tenho idade, mas cê sabe como é Ela só desmerecia e eu andava a pé É que o mundo girou e a vida deu reviradinha É que o mundo girou e a vida deu reviradinha Agora tô de motinha Vem, vamos fumar com a chica da pãe Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Venha, vamos fumar com a chica da pãe Vem, não tem cabana Um, dois, três, testando Tô passando na posição, jogando assim Vai sacando o buscetão, enquanto eu aperto o pin Melhores amigos, pode postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando um boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando um boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando um boquete Faz a pose, olha o flash E eu tô gravando, você pagando o bolso Já vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando, você sabe, quando eu aperto um pincel Melhores amigo, pode postar aquele vídeo assim Então se prepara, vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash E eu tô gravando, você pagando o banquete Faz a pose, olha o flash E eu tô gravando, você pagando o banquete Faz a pose, olha o flash E eu tô gravando, você pagando o banquete Faz a pose, olha o flash E eu tô gravando, você pagando o banquete E aí DJ Milgrau, sou a Mandela Original Tá achando, eu não sou pedrada